E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, queria comentar com vocês que tem itens grátis que você tá podendo ganhar hoje, eu queria pedir pra vocês o apoio na loja de itens, isso é muito importante, tag Coyote, você vai tá me ajudando bastante, só tenho a agradecer a todo mundo que me apoia. Ele liberou hoje, tá? As tarefas aqui do Recompensa Rally Reinicialize, tá? Pra você chamar um amigo, tá? Pra você catar essas recompensas, se você tiver um amigo que faz mais de 30 dias que não joga, joga pouco, você pode convidar ele, pra você ganhar aqui o envelopamento, tá? Já tem como você ganhar, você vai vir aqui em sua lista de amigo, vamos desse aqui na pra baixo, tá? Aqui tá, vê que tem os inicializadores, é só você clicar nele e clicar aqui de volta pro Rally, acho que assim que se fala, você clica, tá? E você já vai ganhar o envelopamento, não tem nenhuma dificuldade, é bem simplesinha aí, itens grátis que tá dando aí, ó, você pode pegar esses itens aí, aí você chama alguns amigos pra você poder aí fazer as tarefas, como, desculpa aí, aqui ó, tarefa, ganha experiência, tá? Battle Royale, é, trocação, então você chama um amigo que faz mais tempo, que não joga, né? Você pode fazer essas tarefas aqui, tem as tarefas diárias, você conseguindo, você ganha também essa mochila e também a picareta, beleza? Então não tem nenhuma dificuldade, as, como fala, as modos criativos aí, acho que não sei se dá pra ganhar, tá? Mas aqui é equipe tumulto, trocação, reload, eu acho que assim, reload, né? Eu falo tudo errado, também dá pra ganhar, só você concluindo e vai sair tarefas diárias que você pode fazer com esse amigo, tá? Então convide um amigo que você conheça aí pra você jogar e catar essas recompensas grátis. Então eu vim trazer esse vidinho pra mostrar pra vocês que tem recompensa, o envelopamento é bem facinho, é só você fazer o que eu fiz, que você já ganha um item grátis agora, beleza? Então um vídeo rapidinho, informativo, tomar se você gostou, se você gostou não esquece de deixar o like, um forte abraço e fica com Deus!